Alô, torcida tricolor. Eu posso queimar minha língua aqui, mas eu vou anunciar. Nunca queimei minha língua, não. Vou anunciar. Oficialmente. Fonte Fida é digna. Novo técnico do River. Põe a foto dele. Olha aí. Contrariando muita gente. Quer dizer, quase todo mundo. Todo mundo queria Flávio Araújo. Márcio Goiano. Ídolo do Figueirense nos anos 2000. Foi zagueiro. É o novo técnico do River Atlético Clube. Goiano, de 50 anos de idade. Já dirigiu um monte de equipes no futebol do Brasil. Série B, Série C, Figueirense, São Caetano, Goiás, Criciúma, Red Bull Brasil, ABC de Natal, Vila Nova e, por último, o Náutico, agora na temporada 2019. Será anunciado hoje ainda. Ou amanhã. Eu acho que hoje ainda. Eu estou divulgando aqui em primeira mão. E não vou queimar minha língua. Márcio Goiano é o novo técnico do River para a temporada 2020. Um calendário enorme o River tem pela frente. Boa sorte ao Márcio Goiano, que tem um currículo realmente gigante no futebol do Brasil.